Vamos ao vivo agora direto para a Delegacia-Geral da Polícia Civil para falar sobre os desdobramentos do caso da mulher que foi assediada no bairro da Cambona. Aquele caso da Cambona que ainda está repercutindo bastante. E aí o Maílson Franklin vem com a delegada especialista, especializada nessa área, a doutora Ana Luíza, para trazer novidades desse caso. Maílson, vem daí, meu querido. Por favor. Boa tarde, Fábio Araújo. Um caso que está repercutindo e nós estamos acompanhando esse caso aqui no Plantão Alagoas. Semana passada nós mostramos que eu fui na casa da irmã do acusado. A irmã alegou que ele sofre de problemas psicológicos, que ia internar, pedir para apresentar o laudo, mas a família disse que perdeu o laudo, que comprova que ele tem problemas psicológicos. A Polícia Civil, Fábio, solicitou, pediu a prisão dele junto à Justiça aqui de Alagoas. Eu vou conversar com a delegada, a doutora Ana Luíza Nogueira, que é coordenadora das Delegacias das Mulheres aqui do Estado de Alagoas. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao Plantão Alagoas. A Polícia Civil pediu a prisão dele? Boa tarde, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos e a todas. Sim, nós já representamos pela prisão preventiva do autor, até porque há muito indicativo de autoria, inclusive a informação também de que outras mulheres haviam sido vítimas desse fato. E em sendo o crime de importunação sexual um crime grave, que tem uma pena de reclusão de um a cinco anos, havia realmente necessidade desse pedido de prisão. E agora a decisão vai ficar a cargo do Poder Judiciário. A vítima, inclusive, ela prestou depoimento, procurou a delegacia. Isso, logo após a ocorrência do fato, nós vemos todo o atendimento, o acolhimento que é tão importante nesse tipo de ocorrência. Registramos o boletim de ocorrência, de imediato também já fizemos oitiva dela, e foi instaurada em queda policial. Após isso, outras pessoas também foram ouvidas, testemunhas do fato, foi também anexado a gravação, anexada a gravação do vídeo, e a partir daí houve o indiciamento do autor, e também o pedido de prisão preventiva perante o Poder Judiciário. A polícia tentou localizá-lo, tentou ouvi-lo, doutora? Sim, nós já conseguimos localizar o autor, houve a qualificação indireta, porém, de acordo com informações que constam nos autos do inquérito. E também por informação de familiares, ele foi internado no Hospital Portugal Romário, porém, essa questão da sanidade mental dele vai ser avaliada pelo Poder Judiciário em eventual incidente de insanidade mental. Aqui na esfera da polícia, há indicativo de autoria, indicativo do crime que ocorreu, então, por isso, houve o pedido de prisão. Essa questão da sanidade, há uma necessidade de apresentação de laudos, e isso vai ser verificado no Poder Judiciário. E esse caso, como a família alega que ele tem problemas psicológicos, a família que tem junto ao advogado, solicitar isso junto ao Poder Judiciário? Exatamente, porque aí vai se averiguar se ele era inimputável, se não era, mas, como eu digo, isso aí vai ser avaliado no incidente próprio perante o próprio Poder Judiciário para se analisar se realmente ele tinha condição de discernimento acerca da conduta do fato. Delegada, é importante que outras mulheres que foram vítimas deste homem, elas procuram a delegacia da mulher? Com toda certeza, não apenas desse autor, mas de qualquer crime. Porque eu sempre gosto de enfatizar nas entrevistas a importância da denúncia. E nesse caso, no caso de importunação sexual, foi extremamente importante a notícia crime efetivada pela vítima, que inclusive terminou aí culminando com o indiciamento dele, e é um crime grave, que durante muito tempo foi tolerado pela sociedade, e hoje não mais. Porque qualquer ato após o não pode sim configurar um crime de importunação sexual passível aí de uma pena alta, uma pena de reclusão de até cinco anos. Doutora, a qualquer momento o Poder Judiciário pode conceder esse mandado de prisão, para o acusado. Exatamente. Estamos no aguardo da decisão do Poder Judiciário, e em havendo a expedição do mandado, de imediato, esse autor será preso, encaminhado ao sistema prisional para cumprir a sua pena. No caso, como a família alegou que ele estava internado no hospital, se ele estiver lá, o mandado de prisão pode ser cumprido lá mesmo? Sim, pode ser. Aí também vai depender de como vai haver esse despacho do Poder Judiciário, para onde ele será encaminhado. Mas se ele se encontrar em qualquer hospital psiquiátrico e houver aí uma expedição de mandado para levá-lo para o sistema prisional ou para algum outro local, esse mandado será cumprido pela Polícia Civil. Ok, doutora. Olha só, mulher, as mulheres que estão assistindo o programa. Se você foi vítima de importunação sexual, você está sendo vítima de violência doméstica, psicológica, pelo seu companheiro, seu marido, noivo, namorado, procure a delegacia da mulher, procura a doutora Ana Luísa Nogueira, a delegacia é mais próxima, tem delegacia aqui no CODE, tem na parte alta de Maceió, lá no Conjunto Salvador Líria. É importante que você faça a denúncia, procure para fazer uma denúncia para que a polícia prenda o agressor. A mulher foi vítima, estava em um mototáxi, quando o homem passou e houve essa importunação sexual. Ela procurou, fez nas redes sociais, nós mostramos aqui no plantão e ela procurou a delegacia, fez o boletim de ocorrência e aí a polícia faz o trabalho dela. Agora, é questão de tempo, Fábio Araújo, para poder judiciário conceder ou não esse mandado de prisão que foi solicitado pela polícia civil.